Oi gente, aqui é Maria Fernanda e hoje a gente está em Paquetá, então já se inscreve no canal, já deixa seu like e compartilhe o vídeo aí. Lá é uma ilha que fica no Rio de Janeiro e leva 50 minutos para chegar lá. Como você não pode colocar música, é só cantar da música, mas não sei cantar direitinho. Grava o céu, grava tudo. Tchau. 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 E outro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.